TV Artilheiro A gente já havia chamado a atenção do Fortaleza quando jogou pelo Ituano, inclusive chegamos a contactá-lo no início da Série B, chegamos a conversar com o atleta, chegamos a ter um namoro para que ele viesse para o clube, mas naquela oportunidade a Ponte Preta foi mais feliz do que o Fortaleza com relação à proposta e o atleta acabou indo para a Ponte Preta e como era da nossa projeção, como a gente sabia, ele acabou fazendo um grande campeonato e foi um dos artilheiros da Ponte Preta na Série B. Então desta feita, depois desse campeonato que ele fez, houve um novo contato entre empresário e diretoria do Fortaleza e nós acabamos por adquirir 50% dos direitos do Júnior. Então o Júnior hoje é jogador do Fortaleza e nós temos uma satisfação imensa em contar com ele aqui porque a gente sabe o quanto ele tem para apresentar, o quanto ele é um jogador de projeção e tenho certeza que ele vai fazer um grande ano aqui conosco. Vou passar aqui a palavra para ele, para ele falar um pouco da história do Júnior, baiano, foi aparecer no oito anos, então desejar boa sorte ao Júnior e que ele faça um grande ano aqui com a gente. Vamos aí, a convivução, o Júnior, qual a sua satisfação de vir defender a equipe do Fortaleza e quais são as suas características? Olá, boa tarde a todos. A satisfação é enorme, é imensa, a gente está em um clube grandioso como o Fortaleza aqui. É um clube de massa, de torcida, um clube que tem sua história no futebol brasileiro, então eu fico muito feliz em estar aqui. Minha característica é a velocidade, a força, sou um jogador que posso atuar tanto como centroavante como pelo lado do campo também, consigo fazer essas duas funções. Na Ponte Preta atuei nas duas funções também, joguei a série B inteira e fui o vice-artilheiro do time da Ponte Preta. Como é que você está vendo aí essa primeira divisão, o Fortaleza contou com o Gustavo no ano passado. Como é que você vê aí para chegar pelo menos perto ou se aproximar do Gustavo como atilheiro de bolo de aço? Na verdade eu admiro muito o trabalho do Gustavo, a história dele é parecida um pouco com a minha, ele passou pelo Corinthians, pelo Bahia, não foi muito bem. E chegou aqui no Fortaleza, ele arrebentou, fez um ótimo trabalho, fez vários gols aí, ajudou o time a voltar à primeira divisão. Assim como a minha história também, que comecei no Azul do Cruz, depois do Ituano, na Ponte Preta, e chego aqui ao Fortaleza com o mesmo objetivo que o Gustavo, ele veio aqui, fez seu ótimo trabalho. Espero também vir aqui e fazer um ótimo trabalho. O Júlio Santos, como é que você vê aí também no Fortaleza, tendo um técnico como o Jorge Senni, um exemplo de jogador e agora como treinador. Júlio Santos, o que é que você acha também valente no Fortaleza, no caso dos jogadores que vai ser treinado? Ah, o Rogério Senni, né, acho que é um ídolo aí para muitas pessoas, para mim também. Como jogador, foi um goleiro ali que conquistou várias coisas, vários títulos, né, tem sua história no futebol. E como técnico também, tenho uma passagem excelente aí, aqui no Fortaleza também, né, ajudou a levar o time à primeira divisão. E eu acredito no trabalho dele e fico muito grato também por ele ter acreditado, me indicado. A diretoria também ter confiado no meu trabalho, chego aí para incorporar o elenco e para ajudar o Fortaleza a conquistar várias coisas aí esse ano. Você vem com 50% dos seus direitos comprados pelo Fortaleza, o que é que muda com relação a essa situação de viz por empréstimo, apenas uma temporada, de qualquer maneira, você tem o entrelaçamento com o clube? Acho que independente de vir por empréstimo ou comprado, né, como tem alguns jogadores que vêm por empréstimo, a gente tem que valorizar o Fortaleza, o clube, independente da maneira que estamos vindo, temos que dar o sangue, temos que batalhar dentro de campo, honrar a camisa do Fortaleza e dar 100% para que o Fortaleza seja sempre bem representado. Júlio, boa sorte para você ter sucesso aqui no Fortaleza, sem sombra de dúvida, é uma ótima oportunidade para você desenvolver melhor o teu futebol e melhorar cada vez mais a vitrine, né, já que você vai jogar a serela do Campeonato Brasileiro. Para que o torcedor, sei que as informações estão aí nas redes sociais, mas para que o torcedor te conheça um pouco melhor, como é que o Júlio Santos gosta de jogar ali como atacante, próximo à área, dentro da área, pelos lados? Fala um pouquinho mais de você, Júlio. Eu jogo pelas duas funções, como eu falei antes, eu já atuei, né, tanto no Ituano como na Ponte Preta, atuei tanto como centroavante, como jogando na beirada, no Ituano eu joguei mais centralizado, na Ponte Preta fui utilizado mais pelo lado do campo, isso vai depender do Rogério, da informação, do esquema tático que ele vai usar, e onde ele me colocar, a torcida pode esperar muita vontade, muita determinação, porque tenho certeza que isso não vai faltar. Ô Júlio, quarto clube, Fortaleza, né, três anos de encontrar, como falou o Daniel aí, porque você veio ficando por centro, era isso que o Júlio queria, na verdade? Sim, claro, eu me sinto muito grato, eu agradeço mais uma vez, os diretores, a presidência do clube, todos que confiou no meu trabalho, né, que acreditou, e como eu falei antes, eu vou honrar esse compromisso que eu tenho com Fortaleza, e vou dar o meu melhor a cada dia, a cada jogo, pode esperar que o Júlio Santos, ele vai dar o máximo e o melhor de si. Júlio, boa noite, bem-vindo, cara, você disse que o Gustavo é uma das suas inspirações, basicamente, por tudo aquele trabalho que ele fez no ano passado, você tem alguma meta, assim, para esse ano de gols, principalmente? Porque, não que a torcida do Fortaleza vai ficar clarente de se entrar o gol, a gente lembrou com o Everson também, que foi um dos principais nomes da Série B do ano passado, mas você tem alguma meta, assim, para estabelecer no fim do ano, de gols e outra? Então, tu quer algum ídolo além do Gustavo, assim, presente? Ah, eu tenho vários, é, eu gosto muito de acompanhar os jogadores, futebol, tanto como o Neymar, como o Cristiano Ronaldo, cada um na sua característica, é, dependendo da posição que o Rogério for me utilizar dentro de campo, se for mais pelo lado, claro, tem que recompor, ajudar na marcação, e chegar lá na frente, então, é mais difícil, né, para um jogador de liberada estar fazendo muitos gols, e se for, se eu for usar o tomo 9, sim, é, espero fazer muitos gols, como eu falei anteriormente, é, ajudar a equipe do Fortaleza a conquistar títulos, é, e bem no Brasileiro, né, é, e chegar o mais longe possível. Mais alguém? Vamos lá, Júlio Santos, o que é que você acha, já tinha, já tem, sempre vendo a torcida do Fortaleza, o que que você vê na torcida do Fortaleza, que passa oito anos na Série C, já esquece, um ano na Série B, e agora como eu faço, é líquido de bola, eu acho que, é, hoje o Fortaleza, ele está no lugar que ele sempre, ele deveria estar, nunca deveria ter saído, é, uma torcida maravilhosa, a torcida do Fortaleza, eu joguei aqui, né, é, atuando pela Ponte Preta, e, cara, é muito lindo ver a torcida do Fortaleza, empurra o time o tempo todo, né, é muito difícil jogar aqui contra o Fortaleza, a torcida, ela ajuda bastante, né, é uma torcida maravilhosa, apaixonante, e eu espero honrar essa torcida, honrar esse clube, honrar essa camisa. Júlio, como é que fica essa oportunidade, assim, ser um cara jovem, né, ainda desde 24 anos, é isso, 24 anos, né, e disputar, você já, com o grande clube, e também ter os direitos, é, com os vendidos, como você leva isso, assim, os práticos mesmo, assim, serve também de incentivo para o resto do ano? Claro, serve de incentivo, é, eu me motivo a cada dia, né, por isso, com essa confiança, como eu falei anteriormente, é, ao levantar, ao ir para os treinos, para o trabalho do Evangelho, né, é, eu sempre procuro dar o máximo, é, se esforçar bastante, e vai ser essa mesma dedicação nos jovens, eu vou estar sempre dando o meu melhor, sempre dando o máximo, ali, para, para que tanto o Fortaleza, como, como eu, como jogador, também, seja beneficiado. Como é que rolou o convite do Fortaleza, também, que era a colegação do Luiz Rogério, desde que era com você, ou não? Sim, teve, sim, o Rogério, ele conversou, como, é, o pessoal falou anteriormente, né, desde o, do Ituano, que já tem essa, essa cotação para vir para o Fortaleza, né, é, então, o Fortaleza, ele já vem me acompanhando, já, há um tempo, né, já tem um namoro ali, entre a gente, e eu estou muito feliz em estar aqui. E como foi essa ligação, foi o que ele falou para você, foi com você, como foi essa conversa, foi falar? Ah, foi, uma conversa, é, foi breve, né, o tio, ele falou comigo, né, e queria contar comigo, tanto no jogo aqui também, contra a Ponte Preta, quando terminou o jogo, é, o Rogério me falou que gostaria de contar comigo no ano de 2019, eu fiquei muito feliz, claro, não consegui nem dormir à noite, e, cara, estando aqui com esse grupo, com esse elenco, com as pessoas que trabalham aqui, é, é, é muito gratificante, eu estou muito feliz, fui bem recebido, tanto pela torcida, tanto pela comissão, pela presidência, pelos funcionários, eu estou muito feliz aqui no Fortaleza. Aí, foi louco, vamos ver agora a foto da pandemia, a foto da produção. Aqui, só o palco aqui, aqui. Vamos fazer agora uma foto de aperto de mão, assim, agora, dois anos, e isso aqui, ó. Eu, eu. Só um pouquinho mais. Nói. TV Artilheiro.